FALSOS MESSIAS, A HISTÓRIA DE SUN MYUNG MOON Hoje vamos falar sobre Sun Myung Moon, mais um que afirmou ser o Messias. Conhecido como Reverendo Moon, é um dos mais controversos líderes religiosos do século 20. Fundador da Igreja da Unificação, também conhecida como a Seita Moon. Nasceu em 1920, na pequena vila de Sangsahe, localizada na atual Coreia do Norte. Criado em uma família de agricultores pobres, ele trabalhou arduamente nos campos durante sua infância. Sua família se converteu ao cristianismo quando ele era jovem, trazendo influências confucionistas, xamanistas e cristãs para sua vida. Em 1935, aos 15 anos, Sun Myung Moon, afirmou ter tido uma visão de Jesus Cristo, que lhe teria dado a missão de completar a obra redentora de Jesus na Terra. Após essa experiência, ele passou vários anos estudando a Bíblia e outras escrituras religiosas, além de se envolver com diversos grupos cristãos, e participar de estudos teológicos informais. Pai de 15 filhos e avô de mais de 40 netos, o multimilionário Reverendo Moon, autoproclamado Messias, perante seus seguidores, viveu quase sempre rodeado de uma polêmica, que não o impediu de conjugar sua faceta espiritual com atividades empresariais e políticas, principalmente na Ásia, Estados Unidos e América Latina. Após estudar dois anos em engenharia em Tóquio, retornou à Península Coreana, e pregou na Coreia do Norte, onde foi preso três anos pelo governo comunista, e mais tarde libertado pela coalizão liderada pelos Estados Unidos da América, assim que explodiu a Guerra da Coreia, 1950-1953. Em 1954, Moon fundou a Igreja da Unificação em Seul, Coreia do Sul. Moon, se considerava a segunda vinda de Cristo. A Igreja da Unificação, ganhou notoriedade por suas práticas de casamentos coletivos, onde milhares de casais eram casados simultaneamente em cerimônias massivas. No maior deles, cerca de 30 mil casais contraíram casamento em 1992, no Estádio Olímpico de Jamsil, Seul. Este tipo de cerimônia suscitou as críticas de quem assegurava que o movimento tentava subjugar a vontade de seus fiéis, já que frequentemente era o próprio Moon que escolhia os futuros esposos e esposas. Moon escreveu um livro, O Princípio Divino, que ele afirmou ter sido revelado a ele durante um período de nove anos. Esse livro se tornou a base teológica da Igreja da Unificação. A vida de Sun Myung Moon foi marcada por várias controvérsias. Em 1982, ele foi condenado nos Estados Unidos por evasão fiscal e passou 13 meses na prisão. Essa condenação manchou sua reputação e levantou questões sobre a legitimidade de suas reivindicações messiânicas. Além disso, Moon foi frequentemente acusado de lavagem cerebral e controle mental sobre seus seguidores. Ex-membros e críticos alegaram que a Igreja da Unificação praticava técnicas de manipulação psicológica para manter seus membros fiéis e obedientes. Além de suas atividades religiosas, Moon construiu um vasto império empresarial, que incluía jornais, universidades, empresas de pesca e projetos agrícolas. Ele fundou o jornal The Washington Times, que se tornou um veículo influente nos círculos conservadores dos Estados Unidos. Moon usou sua riqueza e influência para ganhar acesso a líderes políticos e religiosos em todo o mundo, promovendo sua visão de um mundo unificado sob sua liderança. A Igreja da Unificação foi frequentemente acusada de práticas comerciais questionáveis e de abusar da confiança de seus membros para obter doações financeiras. Além disso, houve várias alegações de abuso sexual e exploração dentro da igreja, o que contribuiu para a percepção negativa do público em relação a Moon e sua organização. Sun Myung Moon faleceu em 3 de setembro de 2012, aos 92 anos. Seu legado é profundamente polarizador. Para seus seguidores, ele é o Messias que trouxe uma nova revelação divina. Ele e sua esposa são considerados como o verdadeiro pai e verdadeira mãe, respectivamente, e como verdadeiros pais, coletivamente. Para os demais, ele foi mais um charlatão que explorou a fé e a confiança de milhares de pessoas em todo o mundo. Um de seus seguidores mais conhecidos, Jung Myung Seok, posteriormente também se autoproclamou Messias. Inclusive, sua história é o tema do oitavo vídeo desta série. A história de Sun Myung Moon serve como um lembrete poderoso da necessidade de discernimento espiritual e da vigilância contra falsos profetas. A Bíblia nos adverte em Mateus 24, 24. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível, enganariam até os eleitos? Ao refletirmos sobre a vida de Sun Myung Moon, é crucial lembrar a importância de buscar a verdade e de manter uma fé baseada em princípios sólidos. A busca pelo significado e pela direção espiritual é uma jornada profunda e pessoal, que não deve ser influenciada por aqueles que procuram manipular e explorar. Que possamos sempre procurar a verdade com um coração puro e uma mente aberta, guiados por uma fé inabalável e uma ética firme. Para isso, precisamos buscar mais a cada dia nos relacionar com o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, através de estudos da Bíblia, de oração e constante exercício da fé. Obrigado por assistir a Falsos Messias. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos, entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.